Meu bem, esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu já colei minha boca Na boca que é tua De gritar ao teu ouvido Lá dentro bem fundo Que não existe no mundo Um amor mais profundo Que o amor vem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem, esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Amendoim do ratinho Que a gente, nesses teus braços, esquece Do ponteirinho que desce só, só Pra impedir teu carinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu colei minha boca Na boca que é tua E de gritar ao teu ouvido Lá dentro bem fundo Que não existe no mundo Um amor mais profundo Que o amor vem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem, esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Amendoim do ratinho Do ratinho Amendoim do ratinho Ah, amendoim do rádio Hum, amendoim do rádio Amendoim do rádio Ah, amendoim do rádio Amendoim do rádio Amendoim do rádio Eu te amo